Porque eu tenho algo fantástico, mas assim, fantástico com F maiúsculo, é... brasileiro, nosso, com o maior orgulho, e eu tenho certeza que você vai curtir, eu já te convido pra abrir bem o espaço aí na sua casa, porque você também vai dançar. Você já ouviu falar de carimbó? Carimbó. Gente, quem não é do Pará, às vezes não sabe o que é carimbó, mas, ó, para tudo, porque essa dança que é um espetáculo é típica desse estado, foi trazida pelos escravos africanos, misturou a cultura indígena e também é chamada de pau e corda, ou baião do Marajó, e já foi declarada Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só pra você ter uma ideia, em 2015, isso tudo aconteceu, e de lá pra cá, eles eram mais notoriedade, mais respeito, e a gente, quando vai pro Pará, tudo que a gente quer ver é o carimbó. Agora, o carimbó veio aqui pro nosso Vida Melhor. Minha gente, tem uma turma fantástica que vai mostrar pra gente essa cultura riquíssima do norte do nosso país, e é ele, junto com seus dançarinos, o compositor e cantor Pedrinho Calado! Calado! Bem-vindo, meus parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo espaço. Feliz a vinda de vocês aqui. E me conta quem são esses maravilhosos. Finalmente, na sarinha ainda você pode ir. Você é? Eu sou a Cecília Mani, a nossa companhia é Mani Carimbó Danças Amazônicas. Que coisa maravilhosa, Mani. Prazer. Muito bem-vinda, tô muito feliz de te receber. E você é o? Luan. Luan, muito bem-vindo. Você? Sônia. Sônia, seja bem-vinda. E você? João. João, seja bem-vindo também. Bom, eu tô sabendo que vocês trouxeram até uma saia de carimbó pra mim. Sim, sim, sim. E o chapéu também, é isso mesmo? Então, eu já já vou... Entrando na festa. Vou estar aqui com vocês. Vamos fazer parte da... Com certeza, a festa é comigo mesmo. Festa. Mas primeiro eu quero te ouvir. Vamos, né? Edirinho, o que você vai fazer pra gente? Vamos fazer o som do Veropa. Veropa é o apelido do Veropeso, o maior mercado, né? Em Anselberto, da América Latina, que é lá em Belém, que tem as frutas, os sabores. E parceria com o grande Gonzaga Blanche. Um carimbózão. Carimbózão pra você! A gente não foi pro Pará, mas o Pará veio até nós. Vamos lá, fez encalado com essa turma maravilhosa. Bora lá. Vai. Vai. Estampei o coração só pra ver você entrar, se instalar. E na sua indecisão nem olhou, tropeçou pra não mais voltar. Pela fresta da paixão, te escolhi, me arrumei, esperei até o dia amanhecer, nem senti, nem volvi. Eu sou doidinho por você. Eu sou doidinho por você, abri a janela, arejo e o quintal, acendi uma vela, espantei o mal. E nessa condição, quem dera, te tapa fechada na panela de fração. E nessa condição, te espera, eu te abraçaria e abriria o coração. E nessa condição, quem dera, te tapa fechada na panela de fração. E nessa condição, te espera, eu te abraçaria e tamparia o coração. Estampei o coração só pra ver você entrar, se instalar. E na sua indecisão, nem olhou, tropeçou pra não mais voltar. Pela fresta da paixão, te escolhi, me arrumei, esperei até o dia amanhecer, nem senti, nem volvi. Eu sou doidinho por você, abri a janela, arejo e o quintal, acendi uma vela, espantei o mal. E nessa condição, quem dera, te tapa fechada na panela de fração. E nessa condição, quem dera, eu te abraçaria e abriria o coração. E nessa condição, quem dera, te tapa fechada na panela de fração. E nessa condição, te espera, eu te abraçaria e tamparia o coração. E nessa condição, quem dera. E nessa condição, quem dera, eu te abraçaria e tamparia o coração. Que saudade da minha terra, saudade da minha gente, saudade, saudade de você, meu amor. Boa! Que coisa mais linda! Esse é o shot, né? O shot é um outro hit brasileiro, mas tem uma estética muito particular, que é da região de Bragança do Norte, né? Muito, muito legal. E que música gostosa, Pedrinho, que voz boa. Ficou linda, já é uma paraense, não é uma paraense, já é. Agora eu virei paraense, olha. Bailarina, bailarina. Estou eu aqui de abusada, com esses dançarinos maravilhosos. Essa dança, a gente chama ela de shot ou de carimbó? Shot, essa é o shot. Agora eu quero ouvir um carimbó. E aí eu quero ver como é que se dança o carimbó. Estou aqui aprendendo tudo, mas muito obrigada por vocês terem tido a delicadeza de trazer uma roupa para eu usar, gente. Eu estou feliz da vida vestida aqui de paraense, que coisa boa de carimbó. Dançarina de carimbó. Então vamos lá, estou de dançarina de carimbó, então quero ouvir um carimbó. Pode fazer agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ouvir agora. Vai de carimbó. Não é essa, não? Não é essa, não. Eu quero o carimbó, o carimbó mesmo. É a outra. Qual que é a música, o carimbó? Bora ver a próxima? Veropa. Aqui é assim, é Veropa. Quem sabe faz ao vivo, já dizia nosso amigo Faustão. Então a gente está aqui ao visto. Aí. O som do sotaque da voz no venteso Tempero, tempero da banca da luzia Morena que deixa turista de olho aceso Barriga já rouca pra lá do meio dia O barco que acorda com o peixe ao voar Cabobo chegou pra vender pirataria Feixeiro que acorda bem cedo ao marrumar O morto de porra já deu sinal de vida Dá caldo quente pra ele Que ele vai melhorar Dá caldo quente pra ele Que ele vai despertar Uma lambada de pinga no lombo do bebo Ele vai se animar Dá caldo quente pra ele Que ele vai despertar Uma lambada de pinga no lombo do bebo Ele vai se animar Uma lambada de pinga no lombo do bebo Ele vai se animar O som do sotaque, da voz do ver o peso Tempero, tempero da banca da luzinha Morena que deixa a turista de olho aceso Barriga já longa pra lá do meio-dia O barco que aporta com peixe ao ar Cabobo chegou pra vender pirataria Fecheiro que acorda bem cedo a marrumar O morro de borro já deu sinal de vida Dá caldo quente pra ele, ele vai melhorar Dá caldo quente pra ele, ele vai despertar Uma lambada de pinga no longo do bebo Ele vai se animar Uma lambada de pinga no longo do bebo Ele vai se animar Dá caldo quente pra ele, que ele vai melhorar Dá caldo quente pra ele, que ele vai despertar Uma lambada de pinga no longo do bebo Ele vai se animar Uma lambada de pinga No lobo do bebo Ele vai se animar Da caldo quente pra ele 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 Ele vai melhorar Da caldo quente pra ele Ele vai despertar Uma lambada de pinga no lobo do bebo, ele vai se animar Uma lambada de pinga no lobo do bebo, ele vai se animar É muito Brasil né Pedrinho, que na verdade quando a gente para pra pensar o que somos nós Nada como nossa raiz cultural né, a gente saber quem somos nós, quem é o povo brasileiro E o povo brasileiro não pode nunca esquecer que é essa pura alegria Bacana e desde já agradece trazer essa policromia, esse colorido do carimbó Da nossa expressão amazônica pra divulgar pra todo o Brasil É realmente uma honra poder trazer Uma honra é a nossa e a gente não pode esquecer e aqui no Vida Melhor a gente enaltece todas as culturas Ontem foi dia da gente trazer o agronejo, hoje a gente traz um pouco do Belém do Pará E é assim que a gente vive, contagiando a você que está nos acompanhando com alegria, energia e sempre promovendo saúde Isso é importante Importante, importante, obrigado demais Ó Dançou muito, dançou muito Eu dansei, até cansei Não é dança, não é dança É pra fraco, não é pra fraco Não é pra fraco não né Eu te mando aí Muito preparo pra tudo isso? Muito, agora deu, falhou a voz Falhou a voz, não tem problema não Todaqui a pouco a gente começa que eu quero saber como é que é que vocês fazem essa preparação toda E os eventos que acontecem por lá E depois eu quero saber todos esses detalhes Pois é, o carimbó é até invadindo o Brasil e invadindo com o maior respeito, trazendo essa estética colorida e enérgica pra gente ser feliz, pra gente dançar E o carimbó é a dança e a música e essas expressões de identidade que é fortíssima lá do norte, a culinária tem essa relação da gastronomia e que bom que a gente pode trazer um pouco também dessas expressões e esses mestres e as pessoas também mais jovens que trazem outras possibilidades Eu vi que a Renata botou a roupa Renata, me colocaram duas tiaras, mas eu acho que é uma só Ou são as duas que usa? Ah, é uma, uma eu vou emprestar pra ela então Qual que eu fico? Deixa eu ver qual que combina aqui A rosa? Então vou ficar com a rosa e vou colocar a outra aqui na nossa produtora Não, ela já tá até de saia, quer ver? É, vamos lá A turma aqui não perde tempo não, vem cá Vem cá, já tira o chapéu, que o chapéu é de homens E você vai colocar a tiara lá, aqui ó, com a flor amarela Nossa, dançarina Renata Agora sim está pronta E eu quero pedir música, posso pedir música? Pode, boa Qual que é? Me falaram pra eu pedir um banjo na mão De banjo na mão, exatamente Essa música, falaram que é sensacional É, bem, tem uma expressão legal pelo norte e tal, nordeste Essa é carimbó? Carimbózão, é Então carimbózão pra gente E ó, nesse ritmo, nessa alegria, nessa dança A gente já vai pro intervalo Você nem pensa em sair daí só pra tomar aguinha E a gente se encontra já Bora de banjo na mão, minha gente Meu cobre de carimbó Tá atufado de notas de banjo Eu não componho só Eu não componho só Catufrazes de banjo Meu cobre de carimbó Tá atufado de notas de banjo Eu não componho só Catufrazes de banjo Vou me discando cantar Nas praias de marapanim A brisa que bate do mar É Lucindo cantando por mim Lucindo chegou lá no céu Lucindo chegou lá no céu Pensavam que ele descansou Pensavam que ele descansou Pedrinho calado E o nosso grupo de dança Mani carimbó Mani carimbó Mani carimbó da nossa querida coreógrafa Simone Cecília, Mani Tô tão boa de cabeça Tô boa de cabeça Tô empolgada Me olha uma coisa O que é isso aqui? Aí sim Me conta o que é isso São as maracas As maracas compõem o ritmo do carimbó Assim como o curimbó Reco, reco Vamos lá Os tambores, né? Os curimbó são tambores Banjo Banjo Milheiro Milheiro Então compõem o carimbó, né? Que é o ritmo do carimbó E a dança Aqui com esses maravilhosos E queridos dançarinos Que compõem a nossa companhia de dança Mani carimbó dos Amazônicas A convite do Pedrinho A gente tá fazendo aqui Toda a alegria do estado de Pará Ah, que beleza Essa coisa boa demais E a gente vai ouvir que música agora Pedrinho, cala A música é uma versão carimbolada Digamos assim De um grande hit nacional Do grande Alceu Valença Label de Gil Misturar com carimbó Misturar Norte e Nordeste carimbó Eita nóis Eu vou até tirar meu sapato Pra dançar junto com essa turma Vamos que vamos Ah, ei, oh Ah, ei, oh Down, liberado Down, down, down Liberado, down Ah, 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 ah Label de Gil Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bele de Gil Era bela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Gil Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era bele de Gil Era bela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Gil Oh, oh, label de Gil Mas label de Gil Era a moça mais linda de toda a cidade Que fosse sabente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blues Mas label de Gil Lua azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Label de Gil Música 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 E, gente, Deus abençoe a cada um de vocês, da cabeça aos pés. Uma linda tarde e mais Pedrinho Calado. Só quero passar aqui antes o contato para shows, para você contratar Pedrinho Calado com dois Ls no Instagram. No YouTube é Pedrinho Calado também, não tem como errar, mas você liga lá no 919-8152-5757. 919-8152-5757. E leva Pedrinho Calado e essa turma de coreografia para fazer o show do Pará aí na sua cidade. Bora de carimbão, vamos que vamos. Vai. Vocês vendem? Eu já me buco pro rendezvous de Cametá Vou já pra lá perder o amor de Estado do Zé Faço um batom nesse bocú, vim te apertar Vem no namor, no bangalô, cadê o cachê? Fazer um beijo, fazer um beijo, leva o berçom, leva o berçom Eu tô alerta e chama logo a baité Traz um bom, traz um bom, vixe o filé Que eu tô lelé e vim até de pom, pom, pom Pede o cantor, pede o cantor Chama o de Rá Chama o de Rá Rosimar Rio, Pelé, Rã e o Olivar A Nazaré A Nazaré O Cirodor O Cirodor Chantum Tussê Via Rolê Chadei René Quero aprender o prançoar